Quem viu o pequeno José Eduardo de um ano e dois meses assim, feliz, nem imagina que ele tem um grande problema de saúde. Com orientação médica, Eduardo só pode tomar leite dessa marca. Mas o produto é muito caro, R$ 17.280 para o tratamento de José Eduardo, até ele completar pelo menos dois anos de idade. Mas o maior problema, veja aí, é essa data da primeira audiência, marcada somente para 18 de novembro. Oito latas ao mês. São três vezes oito, vinte e quatro latas. Multiplicando isso pelo orçamento que a gente tem, eu vou gastar ali em média de R$ 5 mil. Da onde eu vou arrumar isso?